É surpresa, amiguinhos! E o décimo terceiro Kinder Joy Jurassic World é... Diferente! Não é repetido! Esse é amarelinho! Que lindo! Temos duas partes do corpo. É sempre uma graça brincar com eles. É divertido! Olha só! Parecem dois! Ele tem um rabo bem comprido. Está grudado aqui na sua patinha. Ah! Mas está faltando o seu fóssil. Olha ele aqui. De cada dinossauro, o fóssil é diferente. São vários ossinhos à amostra. E os dois param em pé. Mas vamos colocar o ósseo bem dentro do corpinho dele. Pronto! Agora sim! Está completo! Não falta mais nada. Não falta mais nada. Não falta mais nada. Não falta mais nada. Não falta mais nada.